A leitura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. ...e 4.338 de 2019 foram apreciados em reunião anterior. Estão suspensos o nosso trabalho. Agora, se a relatoria passa a emitir o seu parecer. Está previsto, já não pode processo penal. Já está previsto. Está previsto, está no artigo 292. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei empígrafo proíbe o uso de algemas em empresas internas parturientes da forma que menciona. A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela Judicidade, Constitucionalidade e Legalidade e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que opiniou favoravelmente pela matéria. Na fase de discussão do projeto, no 1º de outubro, foi apresentada em plenário a emenda nº 1, que vem a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188, parágrafo 2º do Regimento Interno. Em fase do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 54, de 2018, na forma do substitutivo nº 1. A seguir, substitutivo nº 1, proíbe o uso de algemas em empresas ou internas parturientes da forma que menciona. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica proibido o uso de algemas durante o trabalho de parto, durante o trabalho de parto, da presa, da presa ou interna, e no subsequente período de sua internação e estabelecimento de saúde, conforme disposto no parágrafo único do artigo 292 do Decreto-Lei Federal 3689, de 3 de outubro de 1941. Leia-se, Código de Processo Penal Brasileiro. Parágrafo único. A equipe médica e o agente policial poderão utilizar os meios necessários para a contenção nas eventuais situações de perigo à integridade física da própria presa, ou interna, ou de terceiro. Este é o parecer. Em discussão, parecer. Em certa discussão, em votação, parecer. Senhores deputados, com a prova, permanece como cinco anos. Então, aprovar. Queria apenas dizer aos meus colegas deputados que esse projeto foi motivo de retenção em plenário, e depois que nós fomos observar o artigo 292 do Código de Processo Penal, ele já prevê isso em lei federal. Então, fizemos uma redação aqui no parágrafo único do deputado João Leite, acrescentando aí o agente público da área de segurança pública, por conhecer melhor a matéria e não ter... para que passe também pelo crivo desse agente público. Passa-se a segunda fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão, sobre a mesa de requerimento do coronel Henrique, em turno único. Só um minutinho, estou aqui votando a matéria, tá? Presidência suspeita os trabalhos da comissão por um minuto. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão, sobre a mesa de requerimento do deputado Eli Grilo, seja realizada audiência por conjunto com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para debater as péssimas condições em que menciona a rodovia 427, do trecho compreendido entre Uberaba e Conceição das Alagoas. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria, permanência com 50, aprovado. Sobre a mesa de requerimento, deputado Cleitinho Azevedo, que seja realizada audiência por para debater sobre a reglamentação da Polícia Penal, no âmbito do Estado de Minas Gerais, tendo em vista a publicação da emenda à Constituição nº 104, 2019. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria, permanência com 50, aprovado. Sobre a mesa de requerimento, deputado Coronel Sando, que seja encaminhada a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e a Governadoria do Estado, para que medidas sejam tomadas quanto a melhor gestão dos plantões das delegacias regionais para recebimento de ocorrências policiais. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria, permanência com 50, aprovado. Requerimento, deputado Coronel Sando, seja formulado, voto e concatulações com os policiais militares do 6º BPM pelos excelentes serviços prestados à sociedade, em especial no município de Governador Valadares, conforme relato do deputado. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria, permanência com 50, aprovado. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de votação, seja formulado, voto e concatulações com os policiais do 16º Batalhão pelos excelentes serviços prestados à sociedade, em especial no município de Belo Horizonte, conforme relação anexa. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria, permanência com 50, aprovado. Passa a presidência do trabalho do deputado João Leite para a apresentação de requerimento de minha autoria. Tem a palavra, vossa excelência. Primeiro requerimento, seja encaminhado ao presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social e à gerência da agência localizada em Teoflotone, pedido de informações quanto ao cumprimento da Lei 21068, que assegura o ocupante do Quargo Efetivo de Agentes de Segurança Penitenciária, que trata da Lei nº 14.695, o direito de portar arma de fogo institucional ou particular ainda fora de serviço, dentro dos limites do Estado de Minas Gerais. Salento que essa comissão foi provocada a respeito de mencionar direito, uma vez que os agentes de segurança penitenciário, ou seja, polícia penal, seriam impedidos de ingressar na agência localizada em Teoflotone, sobre o justificativo de que só fancriamos a entrada de policiais, militares, civis e bombeiros, policiais do Congresso, militares das suas armadas e guardas municipais. Somente esses agentes poderão adentrar armados, mesmo estando fora do horário de serviço. Já o agente penitenciário não tem o porte de arma fora de serviço. Um grave equívoco, deputado João Leito, porque tem sim o direito ao porte de arma. Então, esse é o primeiro requerimento. O outro requerimento, com base aqui na aprovação dos requerimentos do próprio Coronel Santo, deputado João Leito, há um grave problema aqui, precisa ser sanado. Este fato aqui chamou-nos a atenção, o deputado está pedindo providências, mas é necessário fazer aqui uma audiência pública para tratar do tema. Então, deputado, que subscreve requer de vossa excelência ser realizada audiência pública para tratar da questão, mais uma vez, deputado João Leito, dos plantões regionalizados da Polícia Civil, a falta de servidores em destaque delegados. Como exemplo, eu peço aí a consultoria que redite o requerimento, como, por exemplo, ocorreu em Felisburgo, no dia 17 de dezembro de 2019, um assalto à agência dos Correios do município, por volta de 7h30 da manhã. Os militares prenderam em flagrante os autores. Tiveram que deslocar 140 quilômetros para retificar o flagrante em Almenara, onde permaneceram desde as zero horas do dia 18 de dezembro de 2019, na delegacia da Polícia Civil. E até amanhã não havia sido ouvido. Os militares permaneceram sem almoço, sem dormir, e depois tinham que retornar mais de 140 quilômetros para o seu local de origem, com cansaço e sono. Então, desta forma, deputado João Leito, é necessário, mais uma vez, provocar um debate em relação aos plantões regionalizados da Polícia Civil, que está colocando em xeque toda a engrenagem, a integração e a efetividade do trabalho da própria Polícia Militar e da própria Polícia Civil em relação ao combate ao crime. Estes são os requerimentos. Em votação aos requerimentos, cada um por sua vez, se os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para as próximas reuniões ordinárias, com editais a serem publicadas, ordinárias e extraordinárias. Determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto